Sem saudade, eu estou emocionada Faz a música que você bate Faz a música que você bate Faz a música que você bate Muito obrigada Bom, é o seguinte Eu vou ensinar pra galera que linda do Psy Uma música chamada Estreta, né? Ela é mais ou menos assim Eles vão fazer E depois eu quero ver toda essa galera Fazendo junto Me seca, neném Me seca, neném Me seca Me seca Me seca, neném Me seca Me seca Me seca, neném Me seca Me seca Me seca São vocês, vai Me seca E depois eu quero ver toda essa galera E depois eu quero ver toda essa galera Me seca A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL